Fala pessoal, beleza? Lourenço Neto e o meu amigo Lima Delta Blues. Aqui não é o Coyote, certo Lima, o que nós estamos fazendo hoje? Maravilha, hoje é dia de psicodélicos, de música progressiva, de rock'n'roll, de cerveja e a lógica é dos quadros. Vamos aqui, vamos aqui pessoal, vamos aqui. Eu vou fazer uma mudança aqui só pra você. Aqui ó, a exposição dos meus trabalhos psicodélicos, com as minhas canecas. O quarto possibilidade, tem os quadros da possibilidade. O Lima convidou pra vir aqui, estou expondo aqui no El Coyote, o Lima está fazendo descontecagem. Vamos lá, vamos lá mostrar lá. Vem cá, vem cá. Tem vinil aqui, o negócio está ficando legal. Então, aqui ó, o Lima trouxe as suas picatos, não é picato de dirigir não, é picato de som. Certo Lima? Todos convidados, vem pra cá. Boa cerveja, boa comidinha, cerveja artesanal. Relaxinho ali ó, segura a nossa onda. Venha pro Reduto. E agora é o seguinte, a Anny está aqui também, a Anny escritora. Eu voltei pra ouvir, mas voltei a Anny. Vem aqui rodar o ar da graça e presenciar o evento. A Anny faz o salário da Anny, a escritora. E hoje vai estar aqui curtindo. E a Anny que me deu o primeiro passo pra fazer exposição. Valeu Anny. Isso aí, eu fico muito feliz. Maravilhoso. Venham ver as bobras dele aqui, gente. Venham ver as bobras dele aqui, gente. Venham ver a família que é incrível. Valeu pessoal. Abraço. Aqui é o Coiote. Vem.